O atual chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Mertrand de Orleans e Bragança, esteve hospitalizado para a colocação de uma prótese no joelho. Dom Mertrand já recebeu alta e participará do 33º Encontro Monárquico Nacional, que acontecerá no Hotel Whitson Floregda. No bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, estarão presentes também no evento os príncipes Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dom Antônio de Orleans e Bragança e Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. Maiores informações no site monarquia.org.br. Amém. Amém.